Fala galera, aqui é o Camão e estamos aqui no canal do celular da minha mãe de novo, pode ver ali que até ali é a conta da minha mãe, não é minha E vamos lá, escreveu o meu nome no meu canal, Camão Dias Meu canal aqui Vou agradecer pra vocês pelos 229,219 inscritos Muito obrigado, minha mãe, pra quem se inscreveu no meu canal Obrigado pelo like, pelo visualizações aí, os like e os vídeos aí que eu gostei, né, vocês também aí Viva, blá 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 blá, também tem os vídeos aqui da hora também, né Quem nunca viu meus outros canais da Amitococida aqui Que é um dos vídeos meus que tem mais Mais Usalizações Tipo, ó É um dos vídeos que tem mais visualizações Ó Ele tem 400 e 400 E 4 mil E 4 mil Só muito obrigado E aí que vocês tem que ver O seu like O seu comentário Pausei ali Vou despausar E é só isso galera E só agradecer Para todos vocês aí Muito obrigado É só isso E eu Fui E aí 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 E aí